Eu vou logo de cara, eu ouso dizer, GTA 6 vai ser o maior lançamento da história da indústria do entretenimento. Pra mim isso é fato consumado, mas eu sei que o Van Depp tem algumas coisas pra falar. Não, eu achei muito curioso, né? Tipo, a Rockstar chega num threadzinho clássico, né? Nem tipo, botar no mesmo tweet, ah, parabéns para nós, 25 anos, né? Obrigado, comunidade. Ah, sabe aquele negócio que vocês estão falando há 8 anos no mínimo, até antes? Ah, beleza, ó, daqui umas 3 semanas, beleza? Valeu, abraço, thanks e sign off. Como se fosse nada, foi tipo no quarto tweet, eu concordo totalmente, vai ser disparado o maior lançamento da indústria do entretenimento. Mas a forma que fez o anúncio, eu quase que acho genial, assim, tipo, velho, a gente pode ser do jeito que quiser. Não vai ter um hype, a gente não vai postar uma foto do pôster antes, sabe? Porque eu achei que talvez eles fizessem isso, teria só a foto, December, blá, 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 não. Aliás, eu ia falar, sabe quando, eu pesquisei, sabe quando o GTA V foi anunciado? Tem mais de 12 anos, 25 de outubro de 2011. Então, e saiu em 2013, né? Mais ou menos na mesma época. Então, será que vão ser mais 2 anos até sair esse jogo? Vão ser mais 2 anos, cara? Ou eles demoraram tanto que é tipo, o trailer sai daqui a 6 meses? Então, eu acho que a indústria dos games mudou drasticamente desde que saiu o GTA V. A gente teve GTA V saindo pra Playstation 3 e Xbox 360. De lá pra cá, a gente teve uma geração inteira sem um novo GTA, só que o GTA V sendo relançado. E a gente tá na atual geração já há 3 anos. Tá fazendo 3 anos agora que saiu Series X, Series S e Playstation 5. A indústria mudou muito de lá pra cá. E algo que rolava antigamente era de um jogo ser anunciado ali 2, 3, 4 anos antes do seu lançamento. E hoje em dia já não se faz muito disso. Por causa de traumas que a gente teve aí, tipo com Watch Dogs, The Division e outros games que foram anunciados muito em antecipado e não entregaram o que prometiam ou que demoraram muito pra sair. Tanto que foi diferente com o Red Dead Redemption 2, se eu bem me lembro. Acho que ele foi anunciado assim, mais em cima da hora. Só que daí ele foi adiado, né? Ele teve acho que dois adiamentos. Então, eu acho que a Rockstar vai acabar anunciando o lançamento do GTA VI pra não tão pra frente, mas é capaz de rolar em alguns adiamentos. Como eu já falei, eu acho que vai ser o maior lançamento da indústria do entretenimento. E agora é um momento pra gente que curte GTA, apreciar o GTA Online, porque ele certamente financiou boa parte do desenvolvimento do GTA VI, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas assim, com o Hayashi, o pessoal, assim, a gente joga, ele joga ainda, eu jogava com eles 10 anos, até hoje, toda sexta-feira, corridinha GTA Online, entendeu? Tipo, era nosso, sagrado, nosso, tipo, isso começou justamente com o lançamento do online e nunca parou, sabe? Tipo, eu agora, sexta-feira à noite, eu tô cansado, não jogo mais com eles, mas o GTA Online foi um fenômeno. Eu queria saber, assim, aí a gente tá fugindo um pouco aqui, mas será que vão ser três protagonistas? Eu antecipo que vai ter como jogar com uma mulher, eu acho que já chegou na hora, né? E não, não é lacração, começa a galera, né? Parece que é um gatilho pra cabeça de muita gente. Mas eu imagino que por demorar tanto e trabalhar tanto nisso que, cara, o jogo vai ter que estar redondinho, eles não vão poder ficar adiando, não. O próprio Cyberpunk, eu acho que foram quatro, né? Então, você podia anunciar seis meses, no máximo, sair o jogo e a gente ser feliz de novo.